Olá pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre filhotes. Pra vocês que acompanham a minha página do Instagram e do Facebook, vocês viram que nesse carnaval eu tinha uma filhotinha aqui comigo, a Matilde, uma Beagle de 3 meses e meio pra 4. E essa foi uma experiência bacana que eu documentei algumas partes dela pra vocês entenderem um pouco de como eu faço, ou seja, quais são as minhas sugestões pra adaptação de um novo filhote em casa. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre protocolos de confinamento, rotina do filhote, que ferramentas usar, enfim. O que você pode fazer pra diversificar a vida do seu filhote? E se você tiver cães adultos ou outros cães em casa, como que você pode fazer pra fazer essa introdução de forma mais segura, mais harmônica, mais tranquila e mais equilibrada, tá bom? Bom pessoal, o primeiro ponto que é importante a gente considerar na adaptação de um filhote é caixa de transporte. Vocês que acompanham meus vídeos sabem que eu sou super fã e aqui em casa com a Matilde não foi diferente. Vocês vão ver que ela tá numa caixa bem maior do que o tamanho dela, ela tá na caixa que é do Zico, mas é importante ela experimentar os cachorros assim, dessa forma, um pouco mais distante, entendendo um pouco melhor como criar espaço, como dar espaço pra cães mais velhos. Eu sei que muita gente tem problema com isso, mas essa é a forma mais segura de garantir que ela vai estar nesse ambiente, sabendo como lidar com os outros cães. Primeiro conhecendo a distância, cheirando, um experimentando um ao outro, sem comportamento invasivo, sem um em cima do outro, sem ninguém atravessar o limite de ninguém. Principalmente pra um filhote como ela, que é muito mais, ela tem muito mais energia, é muito mais agitada, muito mais empolgada do que os meus aqui. Vocês estão vendo aí, já ela no terceiro dia na caixa de transporte, ela já tava com mais sono, então ela já tava mais calma, mais tranquila, mas isso fez parte do processo dela em todos os dias que ela esteve aqui comigo. Então, todos os momentos que ela não podia ser supervisionada por mim, ela tava na caixa de transporte e ela teve muito pouca liberdade com os meus cães. Quando ela tava solta, ela tava na guia comigo e meus cães são cães que dão muito espaço, eles na verdade não gostam muito dessa interação invasiva, então foi mais fácil pra ela aprender como estar com eles. Aqui é no primeiro dia da caminhada, vocês veem que ela tinha um peitoralzinho dela, eu quis experimentar ela e ver mais ou menos como ela funcionava na rua. Esse é um ótimo exemplo pra vocês verem como a coleira peitoral te dá muito pouca habilidade de controle. Você vê que justamente da forma como ela é feita, o cachorro sempre vai um pouco mais pra frente, ainda mais um filhote como ela, que é mais empolgada, ela adora andar, adora a rua, é uma cachorra que gosta de explorar, como todo bom cão farejador, e eu quis ver como ela reagia. Então vocês estão vendo aí, ela tá na frente, ela vai navegando, e dessa segunda vez, vocês estão vendo já ela na promcola, a diferença que faz você ter um equipamento que te dá mais possibilidade de redirecionar e manter a sua caminhada um pouco mais bem estruturada. Lógico, ainda tá longe de ser perfeito, mas foi uma oportunidade legal pra vocês verem a diferença do uso dessas duas ferramentas. Como eu falei, a Matilde gosta muito de caminhar, ela com certeza adulta vai ser uma cachorra que vai demandar muito exercício físico, e é importante pra um cachorro como ela, principalmente um cachorro farejador como ela, saber se comportar na guia, e você ter a possibilidade de poder intervir, se comunicar com ela de uma forma mais efetiva, e a promcola pra ela foi excelente. Então ela se adaptou super bem, super rápida, as nossas caminhadas ficaram cada vez melhores. Lógico, eu tive pouco tempo com ela, então não tive tanta oportunidade de ir mais a fundo. Não era ideia, não era um processo de treinamento, mas é lógico, como ela tava no meu ambiente, eu fiz questão de experimentar e mostrar pra ela como cada ferramenta funciona. Ou seja, ela presta muita atenção no que acontece ao redor dela, mas já foi bem melhor. Esse é um outro exercício que todos vocês podem fazer com os cães de vocês. Eu gosto muito de trabalhar o exercício do Play, se vocês sabem. Esse é um exercício que eu fiz com ela nesse banquinho. Uma Matilde é uma cachorra que tende a comer muito rápido. Então, usar a comida do dia pro treinamento com ela é muito importante. E vale muito a pena. É uma ótima forma de você desafiar a mente do filhote. Eles têm uma mente aberta, eles gostam de aprender, eles gostam de explorar. Então, claro que vocês não vão ver aí 100% do ideal, mas o que vocês estão vendo já é o início do processo. É você direcionar o cachorro com a comida, é você pedir um sentar, pedir um deitar, pra o cachorro entender como que ele faz pra ganhar aquela comida da sua mão. O filhote normalmente tem muito apetite e ela não é uma exceção, ela gosta bastante de comer. Então, foi uma ótima oportunidade pra ela já aprender. Controle de impulso vai ser essencial pra uma cachorra como ela, que já é agitada por natureza. Então, tá aí vocês vendo os primeiros dias dela aqui, como não é uma coisa tão complexa. Nesse momento aí, meus cães estão na caixa de transporte. De novo, eu faço questão de fazer essa divisão. Momento que eu tô trabalhando com ela, eu deixo os meus cachorros no canto deles. Essa rotina, essa divisão, esse rodízio que você faz, faz toda a diferença pra você trabalhar um cão de cada vez. E isso seria aplicável, mesmo que ela fosse um cachorro adulto. Quando eu falo bastante pra vocês, trabalhar um cão de cada vez é isso. É por isso que a caixa de transporte faz tanta diferença, né? Então, isso foi super válido no contexto pra ela. Aqui é um pedacinho bonitinho do que eu mostrei pra ela. Ela gosta muito de suco de melão, eu dei um pouquinho pra ela no final. É uma ótima oportunidade de você direcionar o cachorro pra você também. Isso aí foi só um extra pra vocês verem como é que ela começou a se comportar um pouquinho melhor. Tá vendo? Ela gosta desse ossinho, primeiro ela veio, tomou o suco dela. Esses momentos de liberdade, eu dei pra ela quando meus cães não estavam ao redor. Esse dia foi uma oportunidade legal, que eu trouxe ela aqui pra uma parte do meu prédio, pra gente brincar um pouquinho com essa coisa do nariz, tá? Cada filhote vai ter suas características específicas. Ela, como o Beagle, o mundo dela quase que tudo se traduz pelo nariz. Então, eu gostei de fazer essa brincadeira. Eu tinha feito um Kong pra ela recheado, então eu rechei com a ração dela, umedeci um pouquinho, eu deixei no freezer, então tava um pouquinho mais preso, e o Kong serviu pra gente brincar um pouquinho dessa coisa dela descobrir a comida. Então, esse é o ambiente do meu prédio que tem bastante movimento. Então, a intenção aí era ver como ela reagia nesse ambiente, se o foco dela ia ser a comida, se o foco dela ia ser nas pessoas que estavam ao redor dela, e vocês vão ver que isso é muito bacana, é muito desafiador pro cachorro, mas foi muito interessante ver como ela foi atrás. Essa coisa do nariz, por mais que isso não seja necessariamente um exercício de obediência ou de nada específico, isso é quando a gente honra um pouco da natureza do cachorro. Eu sei que isso pra ela faz parte do nene dela, farejar é uma coisa da genética, então eu quis usar um pouquinho do tempo dela pra isso. Eu tô mostrando pra vocês em blocos como vocês podem fazer pra diversificar a vida do filhote. Então, quando a gente fala de caixa de transporte, eu sei que muita gente fica temerosa, achando que o cachorro vai ficar preso o dia inteiro, mas não é. É só uma forma de você estruturar uma rotina, e tudo que eu tô mostrando pra vocês aí, fazem parte de uma rotina de um dia só. Então, num dia você pode incluir todas essas atividades pro seu filhote, momentos específicos, e na caixa de transporte você vai prover momentos de descanso, quando ele não pode ser supervisionado, e quando ela vai dormir também, que é o que aconteceu com ela aqui. Mas foi super bacana, ela ficou interessada, é lógico que ela fica interessada no ambiente também, mas pessoas estavam passando aí também, em momento nenhum ela foi em cima de ninguém, ela engajou na brincadeira dela ali. Então, aqui vocês vão ver ela junto com o Zico. Eu acho que esse é um ótimo exemplo pra vocês verem a questão de introdução do filhote numa casa que já tem outro cachorro. Levem em consideração que o Zico é um cachorro extremamente calmo, que vai fazer 10 anos, um cachorro tranquilo, que não particularmente se interessa muito por filhotes, e esse é o melhor exemplo pra ela. Muita gente pensa o contrário, você tem que colocar o seu filhote com um cachorro que adora filhote. O Zico sempre foi um excelente professor pra cães mais jovens, porque ele simplesmente não faz questão de engajar, ele existe. Então, quando eu falo do conceito de existir, pra muita gente isso é estranho, isso é existir, tá? Então, eu tô usando, logicamente, a comida do dia, essa é uma dupla de farejadores, do mesmo jeito que a Matilde tem o mundo pelo nariz, o Zico tem mais ainda. Então, usando a comida do dia um pouquinho, trabalhando o place dela do lado dele, é uma das melhores maneiras de você introduzir um filhote. Eu não quero que o interesse dela seja 100% nele, eu quero que o interesse dela seja 100% em mim. Ele é só mais uma figura nesse cenário. Essa é uma lição extremamente valiosa pra um filhote. Eu sei que muita gente não entende o conceito disso, mas isso vai fazer com que ela entenda que ter um cachorro do lado dela não significa que é um carnaval, que é uma festa, que é um evento explosivo. Mas ela pode estar, ela continua prestando atenção em mim e no que eu tô ensinando pra ela, independente da presença dele ou não. É isso que vai fazer com que no futuro ela me priorize em um ambiente social, me priorize numa consulta veterinária, numa sala de espera, num restaurante, num lugar mais cheio. Eu não quero que a presença de um cachorro se torne um evento pra ela. E lógico que esse é o melhor momento de a gente começar a introduzir esse conceito. Então, é lógico que ela vai sair do place, ela nunca fez isso antes, isso é tudo um começo de conversa com ela, mas você vê, ela tá deixando ele em paz, que é o mais importante. Lembrem, quando vocês têm cachorro, o papel de vocês é advogar pelo cão de vocês. Então, o Zico é um dos meus cães mais velhos, eu sei que ele não tem tolerância pra comportamento invasivo, e eu sei que ele não vai ser invasivo com ela. Então, é meu papel advogar por ele nessa hora. E lógico, por ela também. Por isso, ela tá de guia e ele não. Eu sei que ele não vai em cima dela, mas ela, eu sei que provavelmente vai querer em cima dele. Então, eu tenho a guia só pra garantir que eu posso intervir quando o momento for necessário. Então, eu acho que o grande lance desse vídeo pra vocês entenderem é a rotina do filhote demanda muito mais de você do que a de um cachorro quando se lida com um cachorro adulto mais velho. Quando a gente traz um filhote, a gente tem que assumir esse papel, essa responsabilidade. Cansa mais, você tem que participar mais, com certeza. Mas o resultado vale muito a pena. Se você colocar isso em prática, todo dia, você no futuro vai ter um filhote mais tranquilo, mais fácil de conviver, uma relação bem mais prazerosa. Deixar o filhote fazer qualquer coisa, dar liberdade de graça, de nada vai adiantar se o seu filhote não sabe o que fazer com ela. Tudo que eu fiz com ela foi fundamental que eu quero que seja uma relação aqui dentro de casa com meus cães. Ela não é minha, ela ficou só alguns dias comigo, ela é uma graça de cachorra, mas como ela é de uma grande amiga minha, com certeza eu vou ter mais oportunidade de acompanhar essa evolução dela. Mas foi uma experiência legal pra mostrar pra vocês que tudo é possível ser feito com segurança. Se você for criativo, se você tiver responsabilidade pra criar uma rotina bacana e legal pro filhote, e ele poder aproveitar cada dia com segurança e equipe. Tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.